Boa tarde. Boa tarde, aqui. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio São Miguel FM. Uma satisfação poder participar com vocês aí nesse espaço, que já é um espaço tradicional, eu sou testemunha, espaço tradicional aí da comunicação para São Miguel e região. Tudo em paz com o deputado federal Rubens Antônio. Graças a Deus, no nosso trabalho, nos preparando aqui para assumirmos o desafio, novamente, mais um mandato de deputado federal, que começa no próximo dia 1º de fevereiro, mas já empenhados aqui em Brasília no trabalho de organização junto com o presidente Lula da montagem do governo e das primeiras ações importantes do governo, coordenado pelo presidente Lula já nesse mês de janeiro. Rubens Antônio, dia 1º de fevereiro é dia de posse, né? Como funciona a posse? É em Brasília? Sim, é na Câmara Federal, né? Na Câmara Federal, a posse dos deputados e senadores. Todos os deputados tomam posse no dia 1º de fevereiro? Isso. Tá bom. E o deputado federal Rubens Antônio estava lendo uma reportagem, uma entrevista sua, você dizendo da reportagem que vai empenhar para que as obras paradas no estado de Goiás sejam concluídas, deputado, é isso mesmo? Nós já fizemos o lançamento desse programa, um programa nosso, do nosso mandato, chamado Reconstrução em Goiás. É um programa que nós queremos fazer sintonizado com o governo federal, com o governo do presidente Lula, justamente, Zequinha, para poder dar solução para problemas que vieram do governo anterior. Só para você ter uma ideia, são mais de mil obras do governo federal no estado de Goiás que estão inacabadas. E dessas mais de mil obras inacabadas do governo federal em Goiás, mais da metade, então mais de 500 obras, elas estão totalmente paralisadas. E isso é um absurdo. E nós precisamos, e eu estou empenhado nisso, para que nesse primeiro ano do nosso mandato, nós possamos, uma vez por todas, dar um encaminhamento, uma resolução para esse problema. Porque é dinheiro público, dinheiro público, investimento de recurso público, que não pode se perder no tempo e não pode ficar parado. Então, nós vamos nos empenhar para fazer um balanço de todas essas obras espalhadas em 211 municípios do estado. Temos um levantamento do Tribunal de Contas da União, nós estamos fazendo checagem desse levantamento, para podermos ver realmente qual que é a realidade, o que tem com essas obras, qual que é o problema, tem problema técnico, tem problema de jurídico, tem problema de licitação, tem falta de verba, enfim, vamos a cada obra, a gente ver qual que é a realidade, trabalhar em cima dessa realidade para poder retomar a obra e viabilizá-la, entregá-la para a população. Aí o deputado federal Rubens Ottoni, hoje entrevista aqui na Rádio Comunitária São Miguel FM de São Miguel, do Passa 4. O deputado, o Lula foi empossado e logo já no dia 8 teve aquele terrorismo, aquele quebradeiro aí em Brasília, agora parece que já está tudo tranquilo, está serenizando, né? Na realidade, o presidente Lula, muito experiente, muito equilibrado, teve aí total controle da situação e a minha avaliação é que até aqueles acontecimentos lamentáveis que nós tivemos em Brasília no dia 8 de janeiro, serviram inclusive para dar mais unidade no projeto do governo, mostrando o equilíbrio, a serenidade e a seriedade do governo do presidente Lula. Conseguiu ganhar coisas importantes, conseguiu a harmonia entre os poderes, o poder legislativo, tanto da Câmara quanto no Senado, o poder executivo, dialogando também com o poder judiciário, então isso fez com que nós superássemos e agora estamos enfrentando os desafios do dia a dia. E aqueles que fizeram aí o vandalismo e fizeram atos de terrorismo ficaram isolados, né? Perderam muito espaço, muita gente inclusive que apoiou o governo anterior. diante desses fatos, falou, não, isso aí não concordo, isso aí eu não posso admitir, né? Então eles perderam muito apoio com isso, o presidente Lula cresceu na credibilidade, cresceu na sua capacidade de unificação das forças e agora o governo está mais sólido e estamos aí no desafio de podermos fazer um governo que atenda as expectativas do povo brasileiro, elaborando políticas públicas na área da saúde, na área da educação, do meio ambiente, do esporte, da cultura, do lazer, da infraestrutura, trabalhar aí para poder dar o apoio ao produtor rural, não apenas ao grande produtor que é importante o trabalho dele, mas também ao pequeno produtor que é aquele que coloca o alimento na nossa mesa. Então esse é o trabalho que nós estamos empenhados nesse momento. Deputado, está repercutindo muito no país nesses últimos dias a situação dos índios e a numame. Nós aqui estamos longe, mas a gente sofre também porque nós queremos o bem dos irmãos e os índios são também nossos irmãos. O governo federal está atento a essa situação. É verdade, essa é a diferença do governo Lula para o governo anterior. O governo presidente Lula é uma pessoa que chegou à presidência com esse espírito humanitário, espírito de servir, de servir as pessoas, de servir principalmente aos mais necessitados. Então veja você, nós estamos ainda no mês de janeiro, o presidente Lula já esteve lá em Araraquara para poder levar sua solidariedade àquela população que estava desassistida por conta das enchentes e depois imediatamente diante do caos, da tragédia social com os nossos índios e anomames na Amazônia, o presidente Lula fez questão de ir lá pessoalmente para conhecer essa realidade, levar sua solidariedade e imediatamente ter uma ação efetiva para atender aquela realidade. Então não é esse negócio de gastar dinheiro com o motocicleta, de ficar fazendo barulho, de fazer barulho na rede social, não é de ir lá pessoalmente levar o calor humano para atender aquela comunidade. Então, um gesto de solidariedade impactante e o governo todo empenhado já o Ministério da Saúde já tomou medidas importantes no sentido de poder atender aquela comunidade e é assim que nós queremos agir. Onde existe pessoas com necessidade, o governo precisa estar presente para levar não apenas a sua solidariedade, para levar o seu apoio, levar o acompanhamento e a ajuda necessária para que essas pessoas possam sair da situação grave que estão vivendo. Doze horas e vinte e nove minutos, deputado federal Rubens Ottoni. O ano passado, uma informação foi dada de que você foi escolhido o melhor deputado federal do estado de Goiás no Legisla. Pelo trabalho incansável seu e pela sua luta, este ano a força continua. Com toda certeza, nosso desejo aqui é trabalhar mais e trabalhar melhor. Eu fiquei muito gratificado com o reconhecimento de entidades importantes que fizeram a pesquisa, avaliaram a ação parlamentar nossa aqui em Brasília e nos colocaram entre os 40 parlamentares do Brasil que tiveram melhor avaliação e o primeiro de Goiás. Então, essa instituição legítima do Brasil que faz esse trabalho. isso fez com que eu me sentisse, inclusive, muito motivado para o trabalho do próximo ano, para o trabalho do próximo mandato. Agora, mais do que nunca, com a nossa eleição para o sexto mandato de deputado federal e na bancada de Goiás dos 17 deputados de Goiás, nós não temos nenhum com seis mandatos. Eu sou o único agora com seis mandatos. A minha responsabilidade, eu sinto ela ainda maior. E quero dizer que a minha responsabilidade aumenta, mas a minha motivação também ainda é maior porque eu quero contribuir com o presidente Lula para fazer o melhor mandato. O presidente Lula vai também o meu melhor mandato como deputado federal, levando recursos, investimentos, projetos de programa, levando desenvolvimento para todas as regiões do estado de Goiás e melhorando a vida do nosso povo. Esse é o meu compromisso. Aí o deputado federal Rubens Altoni, Rubens Altoni que trabalha muito, trabalha muito, constantemente vem a São Miguel do Passa 4, nós temos um carinho, uma alegria muito grande por sua luta aqui por nós em São Miguel do Passa 4. Nós, inclusive, dedicamos a você que este novo mandato seja de muito sucesso e abraços para você, Rubens Altoni. Nós estamos sentidos com a morte do Edson Rodrigues, o desportista. Você é desportista também, Rubens. foi o Edson Rodrigues. Eu tive a honra de trabalhar com o Edson Rodrigues. Travalei com o Edson Rodrigues, tive a oportunidade, o Edson Rodrigues esteve em Anápolis, começou o seu trabalho na carreira em Anápolis e depois tive a oportunidade de também trabalhar com ele em Goiânia. Uma pessoa de grande capacidade deixa realmente uma história no rádio esportivo goiano. Então, vai deixar a saudade e também um trabalho que abriu caminho para muitas pessoas poderem se desenvolver nessa trajetória. Deputado Federal Rubens Ottoni, muito obrigado, um forte abraço, um sucesso nessa empreitada sua que continua trabalhando pelo povo de Goiás, mas também pelo Brasil e que Deus proteja e que cada dia seja melhor. Eu agradeço muito a consideração, o respeito que vocês sempre tiveram com o nosso trabalho. Aproveitar a oportunidade para poder agradecer também àqueles que puderam também nessa eleição e somar aos 83.539 votos que nós tivemos nessa eleição que nos possibilitou continuar representando o Estado de Goiás na Câmara Federal, votos que nós tivemos nos 246 municípios do Estado de Goiás e a maneira que eu posso retribuir esse carinho, essa consideração, esse respeito, esse apoio é trabalhando cada vez mais para ajudar os nossos municípios, ajudar o Estado de Goiás e São Miguel do Pata 4 pode contar comigo que a gente está ao lado de vocês para poder ajudar no desenvolvimento do município da região. Um grande abraço a vocês, Zequinha, e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado, um forte abraço e uma ótima tarde ao deputado federal Rubens Ottoni. Agora são